Música 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 É bem demais E ninguém destraiz Dessa paixão Música E ninguém destraiz Dessa paixão Essa ilusão Música 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 Toda a sua graça é o mesmo, eu tinha a mente E saudade, tanto bem que eu te vi Já vou te dar Por lá de onde eu parava de feitar Eu falo isso de lado, Marcelo Agora sobe esta revela Eu quero, segue o seu amor Quando a tristeza vai, eu também já passei Eu quero, segue o seu amor Quando a tristeza vai, eu também já passei Vai a semana a trabalhar, vai na vida E aí E aí E aí